Está acontecendo uma revolução aqui. Olha como está aqui a nossa zona. E esse lado aqui, eu conto pra vocês outro dia. O Ringo se escondeu porque a gente arrastou a geladeira daqui pra lá, fez um barulhão, né? O Medroso, olha a cara dele ali. Bom, esse será um vlog de muitas reformas. E eu tinha começado ele muito doida falando tudo de uma vez, mas eu vou explicar desde o começo. A gente sempre está com a ideia de deixar a nossa casa mais confortável e tudo mais. E principalmente aqui a parte da frente, que a gente ainda não reformou, reformou, reformou igual lá de trás. A gente sempre tenta dar uma melhoradinha nela, de forma que a gente pode e tal. Essa foi uma das metas que a gente tinha estabelecido pra esse ano, que era deixar aqui na frente mais ajeitado. Principalmente pra gente trabalhar mais confortável, receber o pessoal e tal. E mais ou menos no meio de março a gente recebeu um convite na Casa Mind, junto com a História de Casa, pra fazer uma reforminha ali na nossa salinha do meio. Então com os produtos deles e com o projeto do pessoal da História de Casa, eles vão reformar aquela salinha e vocês vão ver. Vamos lá, a gente vai arrumar essa área do cafezinho aqui. Voltou? Voltou! A parte aqui do cafezinho era uma das que a gente queria muito, deixar um pouquinho mais aconchegantezinha e tal. A gente está fazendo o quê? Aconchegantezinha. É, mas aconchegantezinha... Uma das coisas que mais me incomodava era a geladeira branca, que ela é bem... E aí precisava dar um toquezinho mais bonitinho. E aí eu vou pintar a geladeira de preto, essa parede aqui a gente vai pintar de um cinzinha. E esse armarinho aqui, eu vou tirar esses pegadores aqui, vou envelopar esse aqui de amarelo. E pintar também de alguma cor legal, provavelmente, fazer uma decoraçãozinha nessa parede. Eu acho que vai ficar legal esse cantinho. E aí vocês vão vendo isso daí tudo, mas a gente vai esperar um pouquinho ainda, pra ver como é que vai ficar essa linha do meio, pra ficar tudo mais harmoniosinho, né? Harmoniosinho. O quê? Você gosta dozinho, hein? Não, 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 não. É harmoniosinho, não, é bonitinho, é coxedantezinho, harmoniosinho. A gente já tá meio nessa funçãozinha aqui e agora eu vou pintar a geladeira. Eu dei uma pesquisada na internet, eu deixava alguns links de um pessoal também que pintou e tal, mas pelo que eu vi é bem simples, ainda mais porque essa geladeira não tá com ferrugem. Quando tá com ferrugem, tem que lixar, depois dar uma limpadinha nela. Como ela tá lisa, é só passar um paninho e aplicar a tinta. Eu ia comprar o galão da tinta, né, que é esmalte, como é que é? A tinta era tipo 35 e os sprays saíram 40, dois sprays pra pintar essa geladeira. Eu falei, ah, meu, acho que eu vou pegar spray, porque a spray é cobertura bem mais rápido, bem mais fácil de fazer isso aqui pintando, embora o efeito também seja bonito pintando. Mas como ela é pequena, nesse caso não vale a pena. Se fosse uma geladeira maior aí, acho que realmente não valeria a pena, melhor fazer com o rolinho mesmo. Primeiro passo, passar uma buchinha e depois secar a geladeira. Bora, palita! Vamos! Eu gosto de fazer isso, mas essa parte já é a parte que eu gosto. Coloca a fita crepe, a gente não quer que pegue o spray. Agora chega a hora do estrago. Olha bem! E na primeira semana não se preocupe em cobrir tanto, 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 papai. A gente fica bem pra fazer essas coisas, né? Vem cá, que deu merda. O que eu vou fazer agora? Vem cá ver. Eu não tô te enganando, hein, meu velho. Tá secando. Mais ou menos no final do ano eu comentei com vocês que eu queria pintar minha parede do Romeu Alves Seja Preto pra fazer algumas artes e tal, eu tenho opção até pra eu gravar vídeo e tudo mais. O pessoal mandou um pintor pra pintar essa linha do meio de branco. E aí eu aproveitei que ele tava aí, eu já tinha comprado a tinta, eu falei, ah, mais um pouquinho, você não pinta aí a parede pra mim? E a minha sala, gente, meu home office, olha só. Tcharam! Essa parede tá com uma demão de tinta, não fui eu que pintei. É porque eu vi na internet o pessoal falando que às vezes dá trabalho, às vezes fica meio manchado e tal. E como ele já tava aqui, se ele não tivesse vindo eu teria pintado, mas como ele já tava aqui, eu falei, ah, deixa eu dou um extrazinho pra ele e ele já faz essa parede aqui. E aí ele passou uma demão e ficou muito bom já. E aí ele vai passar outra pra ficar bem mais cobertinho e tal. E eu comprei um galãozinho pequeno de tinta própria pra... de lousa. Tô muito apaixonada por ela. Saindo daqui, vamos passar a linha aqui do Fábio. Tão fuso é a sala do Fábio, olha só, e o Ringo tá pra lá e pra cá de medo. Olha lá. Ah, tá, banhando um rabinho até. O Fábio tá fazendo uma reforminha no estúdio dele aqui também. Tirou os rodapés hoje de manhã. Eu ia até filmar ele fazendo isso, só que ele tirou tão rápido que não deu tempo. Foi com um martelaço, né, Fábio? Umas marretadinhas. Tava tão solto, tão foda o negócio que saiu. Aí agora ele vai fazer a cobertura com cimento branco. Onde tá falhando? Aí ele tá tirando esse rodapé aqui pra vir o rosto instalar o piso de... Como é que é o nome desse troço? É de... Aí depois vai pintar. Olha como ele é caprichoso. É, essa aqui é uma explicação, tá? Quando a gente entrou aqui, a gente entrou nessa de... Ah, vamos fazer uma reforma rápida e não sei o quê. E vamos fazer as coisas só pra gente entrar e conseguir morar. Aí a gente fez e a gente mesmo pintou. Foi eu, a Isa, o pai, a Isa e o Marcelo, né? O meu irmão do meio. Só que ele lá pelas tantas, a gente ainda não aguentava mais pintar. Então a gente não fez esses acabamentinhos. A gente não tem esses cuidados. Tipo, ah, pro quê tá bom. A velha história do quê tá bom. Depois que a gente começou a morar aqui... Começou a incomodar demais. Começou a incomodar demais. Porque olha isso aqui, ó. As partes, essa daí até que tá menos pior. É, essa tá menos pior, mas... Mas tem umas na casa que tão tudo pintada. Não sabe onde que começa a tinta, onde que termina a madeira. Ah, tô pegando mais minha sombra aqui. Então, tipo, maquiando a sala, passando uma base agora nela. Olha aqui, ó. Aí depois eu faço a pintura. Tipo, num dia, deu pra rejuvenescer uma sala com parede bem, bem, bem mal acabada. Assim não vai ficar perfeito, né? No caso, algumas pessoas que têm sala com massa corrida, devia ter que passar massa corrida depois, né? É, é verdade. Mas, como a minha já é uma textura de concreto, a gente passou rapidinho, mas acho que deu um pouquinho, já tá seco. Uns diazinhos aí. Legal pra caramba. E aí, eu tô aqui na sala desse ser, enquanto ele tá reformando. E debochando você. É. E a sala tá com um cheiro forte de spray, que aliás, gente, uma dica. Eu pintei sem máscara, mas usem a máscara. Ela é muito barata, ou amarra uma camiseta na cara, sei lá. Não precisa ficar aspirando o cheiro, que é muito forte. E duas, porque eu terminei a tua nariz, tudo preto aqui dentro. De ficar com o spray. Então, usem máscara. E é isso. O rinho tá aqui, ó. Cheirando meu pé. Lulu tá ali na porta, com o brinquedo dela, tracada. E é só na sexta-feira de feriado. Bom, já que estamos aqui, né? Com o tempo, já tá suja, essa beleza, né? Já vamos se jogar de vez na brincadeira. Bom tempo que eu comprei esse papel contact. Eu queria colocar aqui pra envelopar esse móvelzinho, pra ele ficar um pouquinho, né, mais charmoso. Tem um pouquinho, né, mais de... Fala, bom dia pro pessoal. Ela vai pegar um brinquedinho dela pra mostrar pra vocês. Ontem a gente já limpou tudo isso aqui. Ó, já demos uma ajeitadinha só, porque hoje o Fabinho vai trabalhar. Conseguimos ontem encapar o armário. Só faltou essa porta, gente, porque o papel acabou. Vou ter que voltar na loja pra comprar. Aí eu não sei se eu vou encontrar exatamente na mesma cor. Senão vou ter que mudar de cor, mas enfim, né? Imaginem comigo. Ali a geladeira. Eu pensei em colocar uma prateleira aqui, com umas cordinhas. Aí a parede aqui de trás vai ser cinza. Que é o mesmo que o Fabinho vai pintar o estúdio dele. Eu vou pegar a sobrinha. Aqui na oficininha, olha o charme da pessoa, né? Tem uma prateleira, ó, que a gente já tinha usado. Tirou e não jogamos fora, obviamente, porque a gente pode usar pra outra coisa. Aí acho que eu vou colocar ela. Tem isso aqui também, que são as caixas que vieram da Timberland. Eles mandaram pra gente duas yellow boots. Olha só. Pode ser uma boa, né? Ao invés da prateleira, fazer dois nichos, colocar canequinhas e tal. E eu posso cortar isso aqui no meio e fazer duas prateleiras pra outra parede. Ah! Nós passamos uma mão nas paredes, almoçamos, fomos comprar mais um galãozinho de tinta. Estamos preparando pra passar a segunda de mão. Né, Gomes? Sim. Uma terapia de casal, fica trancafiado no quarto, pintando. Aí, na loja, achei esse papel aqui. Que tô pensando, assim, ele não vai ficar mais bonito se colocar no armarinho. Né, Henrique? O que você acha? Ou até se botar só no meio. Esses que parecem um azulejo. Vamos ver. Das coincidências da vida. E aí? Ficou legal. Eu gostei. Combinação. Isso tem tudo a ver. Que engraçado, cara. Tá um armarinho novo. Nossa. Peguei isso aqui e ia colocar em todos, mas eu vou deixar um tempo assim e eu acho que eu vou deixar desse jeito. A filmagem parece um amarelo mais gritante. Aqui é um amarelo um pouquinho mais mostardinha. Gostei. Nossa, mesa de porta. É, tem que ficar legal, cara. Só tem que cortar aqueles um fora com a gato ali. Arroba o outro embaixo da mesa. Tá legal aí, meu? Olha a cara da pessoa, os óculos, tudo pintado, mas o estúdio tá pronto. Tá fechando pra achar deliciosa. É, né. Tá bom. Bom, gente, olha só. Olha como está o nosso cantinho. A Fábio não começa a abacalhar A sala Vocês lembram como era esse cantinho aqui? Aqui era uma parede branca Na verdade tinha uns negócios de guitarra do Fábio aqui Uma mesinha que a gente precisava se desfazer ali E aqui aquele meu sofazinho Com uma mantinha clara E os quadros e olha como tá Vieram o pessoal aqui Da Casa Mais Que é uma loja de decoração E eles transformaram a nossa casa Eles acabaram de sair Hoje que rolou a transformação toda Vídeo da transformação daqui e tudo mais Eu vou deixar pra vocês assistirem linkado aqui Que a gente fez com eles que é bem legal E agora só deixou a gente com mais vontade De terminar o resto A gente já tinha começado A gente já tava na verdade querendo mudar aqui Desde o meio do ano passado A gente já tava meio assim Mas tava com muita coisa acontecendo Só esperando um pouquinho Aí como diz o Fábio A gente só precisava meter o louco Real, pausar um pouco o nosso trabalho E começar a fazer as coisas tudo aqui E agora a gente provavelmente vai em alguma loja Comprar algumas coisas que faltam Pra gente terminar aqui a parte do cafezinho E a gente vai pintar essa parede aqui de cinza Vamos ainda colocar algumas plantinhas ali também E tudo mais E aqui A Paula ainda do História de Casa Falou pra gente Deu ideia da gente continuar Essa linha dessa cor Pra aproveitar essa parede E a gente vai montar Provavelmente algum painel aqui e tal E eu vou mostrando pra vocês Mas gente, olha essa sala Que coisa mais linda Porque essa ideia que elas colocaram De pintar só metade da parede Gente, assim Preenche muito espaço Né, Fábio? A gente ficou muito chocado Na diferença que deu E como assim Aproveitou o ambiente mesmo Assim, sério É uma dicona valiosa essa Aí agora eu tenho o que? O sonho Da minha cadeira de rede própria Quem acompanha o canal Um tempão sabe Que eu tava louca Pra botar uma dessa lá no quarto E não deu E agora olha aqui Obrigada, rouba a Deus Por isso Você e a cadeira Ai, que coisa linda E aí As pessoas vão embora Terminam o projeto E O que você tá fazendo aí? Missão da Deve ser um cumprido A Paula falou Que fica legal Se fizer isso aqui Sobrou tinta Jesus Estamos vivos Vamos fazer, né? É, então Porque na hora agora Tem que Corresponder, né? E tu, Lúcia Gostou do projeto? Gostou? Bote o Rabir Pra dizer que gostou Ai, que linda Agora chega, né? De pintar Nossa, eu preciso dormir Eu tô podre Olha só o que temos aqui Piso Hoje o pessoal Vem instalar aqui O piso laminado E também já botou As coisas dele já Parece que tua sala Cresceu É engraçado isso E olha que legal Que ficou É, agora tem que Botar o sofá E o tapete, né? Eu limpei muito Lá atrás Os cabos aí Também parece Que tem muito Mais espaço, né? Como assim? Ah, é Porque os cabos Ficam Uma rua de cabos Lá atrás Ó Tem nenhum cabinho Aqui, né? Mas aí Se você vir aqui atrás Olha só Fabio Explica o que você fez Aqui Ai, eu fiz tipo Uma Botei uma basezinha De madeira Pra esconder os cabos Atrás da mesa, né? Ai, que basezinha Não dá pra ver Gênio E aí, eu organizei eles Aqui também Tudo amarradinho Olha aqui Aqui que tá bonito Olha a quantidade de cabos Que é Nossa E fica lindinho Olhando de lá Parece que não tem nada É, então Eu consegui esconder Vamos encerrar esse vídeo Que já Por agora já tá bom Próximo a gente Mostra vários Do it yourself Que a gente vai fazer Que a gente causou Como sei Que duplinha Ví, Luli Tchau, pessoal Tchau Tchau, gente Se inscreve no canal Agora vai ficar Essa sinfonia bonita Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Aí pode rodar Roda, vai Vai, aí sim Pega o rabo Vai, pega o rabo Vai, Lúcia Agora é o seu momento De brilhar Cadê o rabo? Cadê o rabo? Aqui, ó Tem que dar uma Se a gente fala Cadê Ela acha que é o brinquedinho Aqui, ó O brinquedo tá mais legal Que a raba Se mandou É o brinquedo tá mais legal